E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Hoje, quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022, e faltam 10 dias para as eleições. E olha, os dois temas que estão dominando essa penúltima semana de campanha são, primeiro, o estreitamento da diferença entre Lula e Jair Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, e depois, as ações do Tribunal Superior Eleitoral, que têm como objetivo combater a disseminação de informações falsas, tanto na internet, quanto nas propagandas de rádio e televisão. E essas decisões do TSE, várias, são muito polêmicas. Eu vou fazer mais de um vídeo hoje a respeito dessa temática. Algumas eu considero bastante adequadas e que seguem, basicamente, a cartilha que o TSE deve usar para se orientar. Outras não. Outras, o Tribunal está tomando decisões que não são legais. E é o caso da que eu vou comentar nesse vídeo. É o seguinte, gente. O TSE determinou em três decisões que a Jovem Pan conceda direito de resposta ao Lula em razão de declarações e comentários feitos na emissora, que são considerados distorcidos e ofensivos. A Jovem Pan, a gente já sabe, ela exerce a função ali de propagandista do Jair Bolsonaro há mais de cinco anos e foi reforçando esse direcionamento nos últimos tempos. Eu já gravei vários vídeos a respeito da Jovem Pan, a respeito da relação que a empresa tem com o YouTube e tanto mais. Então, três direitos de resposta determinados pelo TSE. Nada longe do usual. Nada longe do usual. Eles pegaram ali realmente declarações que não estão dentro do regulamentado. Se eles fizessem ali uma reportagem fazendo acusações ao Bolsonaro, como as que fizeram ao Lula, também teriam que ter esses direitos de resposta estabelecidos. É comum, usual em eleição. A Corte, ela também abriu uma investigação eleitoral a pedido do PT para que se apure se a emissora está tratando o Lula com falta de isonomia em relação ao Jair Bolsonaro. É uma investigação que é justa também. A Jovem Pan, ela se utiliza de concessões públicas. Concessão para transmissão de rádio em várias cidades do país. Em alguns casos, eles ali estão tentando pegar concessão para televisão aberta. Então, um canal que se utiliza de concessão pública, ele precisa dar um tratamento equalitário às candidaturas no tempo dedicado e, em grande medida, também na forma como está ali manejando as críticas. Até aí está ok. Só que aí a gente chega no problema. Por quatro votos a três, os ministros do TSE decidiram que os jornalistas da emissora não podem reproduzir novamente essas críticas que fizeram ao Lula. sob pena de multa diária para o canal e para os jornalistas no valor de R$ 25 mil, cada vez que isso for feito. Qual que é a questão aqui? O TSE está prevendo que esses comentaristas vão cometer um delito e, de antemão, está obrigando eles para que eles não façam qualquer comentário sobre essas temáticas. Então, acusar o Lula em casos dos quais ele não foi condenado na justiça ou nos casos em que a condenação foi anulada e tanto mais. Isso é uma medida de censura prévia. Está se estabelecendo que algo não pode ser dito. Notem, o que seria regular? Os jornalistas têm toda a liberdade de falar o que quiserem. Depois, na justiça, se resolvem as eventuais irregularidades. Eu posso falar o que eu quiser aqui, mas alguém pode me processar por danos morais, por exemplo. Eu posso fazer aqui uma denúncia totalmente legal e falsa. Posso ser processado, pagar multa, pagar indenização. Mas ninguém pode me impedir de falar antes. Essa que é a questão. Os comentaristas da Jovem Pan também têm todo o direito de falar qualquer baboseira. Não importa o que. E serem depois nem processados por danos morais. Não precisam ser processados na justiça comum. Mas serem punidos pelo TSE por estarem fazendo propaganda irregular, por exemplo. Isso acontece, sempre aconteceu em todas as eleições. Acontece no mundo inteiro. A questão é a proibição antecipada. E aqui realmente se caracteriza como um ato de censura do Tribunal Superior Eleitoral. É a segunda vez em que a gente vê isso acontecendo esse ano. Tivemos também o TSE proibindo o Brasil Paralelo de lançar no próximo dia 24 o documentário... Documentário. O vídeo. O filme. Quem mandou matar o Jair Bolsonaro. O documentário é realidade e tudo mais, né? Não é ficção. Também não pode proibir com antecipação. O Brasil Paralelo tem o direito de exibir esse negócio. E aí depois eventualmente ser punido caso eles estejam cometendo algum ato de irregularidade. É o que está na nossa legislação. A Constituição é muito clara em vedar a censura. Em vedar que você proíba antecipadamente alguém de dizer algo em qualquer meio. Você pode estabelecer depois punições dentro da lei. Dentro do que está como limite da liberdade de expressão. Eu já tratei sobre esse tema com vocês uma infinidade de vezes, tá? Então, gente, essa decisão de censura, ela é um prato cheio pra campanha do Jair Bolsonaro se colocar como vítima do Tribunal Superior Eleitoral. O TSL vem tomando uma série de medidas de tirar do ar propagandas ofensivas tanto do Lula quanto do Jair. E acho que vem fazendo um trabalho bom até nesse sentido. E vem, na minha visão, tratando muitas vezes de forma equalitária as duas candidaturas. Isso aqui não. Isso aqui é um tratamento que acaba pesando mais contra o Jair e que alimenta o discurso de que ele vem sendo perseguido pela corte. Tá? A Jovem Pan deve estar comemorando. A Jovem Pan sempre foi uma emissora com preocupações muito mais mercadológicas do que democráticas. Então, isso do ponto de vista de atração de público pra eles é ótimo. Se colocar como vítima sempre acaba capitalizando bastante. A gente conhece a postura e a ética daquela turma toda, do Tutinha e de outros mais. E é isso, gente. Isso vai pesar só a favor do Jair Bolsonaro. E deve-se recorrer. E o Supremo Tribunal Federal tem que derrubar essa decisão que é ilegal. Que é ilegal. Bom, vale lembrar, né? Se colocou aí uma narrativa de que, bom, a campanha do Lula é a censura e a campanha do Bolsonaro é a liberdade. Assim como critico aqui essa decisão absurda do Tribunal de Censura, vale lembrar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial da União uma ordem obrigando os serviços de streaming a tirarem do ar o filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, do Danilo Gentili. Esse ano. Certo? E uma infinidade de vezes integrantes do governo Bolsonaro entraram na justiça pra proibirem jornalistas de dizerem determinadas coisas. Chamar o sujeito de genocida e tudo mais. O próprio André Mendonça tomou atitudes como essa. Nunca a gente viu um governo que trabalhou tanto em nome da censura como esse. E agora tá sendo vítima aqui, né, a empresa que é porta-voz do Bolsonaro tá sendo vítima aqui de um ato de censura. Eu vou comentar com vocês em outros vídeos, ainda hoje, sobre as outras decisões tomadas de tirada do ar de inserções publicitárias de 30 segundos da campanha do Bolsonaro e tanto mais. Tem decisões que eu considero legais, tem decisões que eu considero ilegais e explicarei aqui o porquê. Vamos ver no que vai dar isso aí, gente. Um abraço e a qualquer momento tô de volta com mais informações.